A CIDADE NO BRASIL 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 O SER HUMANO CAIU E DECAIU DA GRAÇA DE DEUS EU CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que o DECADE NO BRASIL Não são seres humanos melhores que outros Mas seres humanos conforme a imagem e semelhança de Deus Mas é algo que Deus tem apostado É algo que Deus tem trabalhado É algo que Deus tem investido em cada um de nós Amém, queridos? É por essa que estamos aqui Jesus vamos dar as zaragulas e iriam fariseus Mas sabe Naquele momento os fariseus estavam preocupados Porque ele também tinha uplicanos E tem uma rixa de religiões Aquela coisa da religião De um gostar do outro, você faz errado E tinha a questão também Além da rixa de religiões Tinha também as questões Que os falizeus e saduceus E falizeus e escribas Aquela coisa toda Havia também o preconceito Mulher imunda, homem imundo Esse cara não presta, esse cara é doente Ou seja, coisa bem de religioso O verdadeiro cristão não tem preconceito O verdadeiro cristão Ele tem amor no coração O verdadeiro cristão, ele não está preocupado Em ganhar pessoas Para a sua religião Ele está preocupado em abrir olhos de outras pessoas O verdadeiro cristão, ele tem uma necessidade Em si de fazer o bem Mas fazer o bem com amor Não é fazer o bem porque é minha ideologia E você tem que seguir o que eu faço Ou o que eu penso Não, você não tem que seguir o que eu faço e o que eu penso Você só precisa entender aquilo Que está dando certo na minha vida O que mudou a minha vida O que transformou a minha vida O que fez a minha vida algo melhor O que é isso? Ou quem fez isso? Aí você vem com Jesus ou Cristo Mas até para você pregar Jesus do Cristo Você tem que saber quem é Jesus do Cristo na sua vida Você tem vários Jesus por aí Infelizmente, eu falei Jesus com cara de Brad Pitt Noirinho, bonitinho, olhos verdes Cara ali, né? Narizinho fininho Só que esse Jesus não existe Jesus era judeu Tomava sol no ombro Não tem Jesus de olhinhos azuis Pelo amor de Deus Isso é coisa da igreja católica Lá na Europa Bonitinho Eginho Como o xixi do Danejadinho Aquela cara coladinha Isso não existe Isso é coisa do Maurício de Souza Aquele eginho lá do... Não existe Antes são seres espirituais Podem ser negros Podem ser índios Podem ser brancos Podem ser amarelos Podem ser japoneses O antes ele toma a forma que ele quiser Ele tem um corpo espiritual tão poderoso Tão sutil Quando torna denso Ele pode tomar a forma que quiser O tamanho que quiser Ele pode São seres espirituais poderosos Deus também pode Deus veio à terra Falou com Abraão Falou com Manoá O anjo do Senhor aparecia Comia, bebia Manifestava-se em carne Então vamos entender Que Deus ama o ser humano E quer o ser humano Mas eu não quero nem ater A questão do resgate E aqui a parábola Eu sou bem claro Não quero descirpar a palavra As parábolas falam Do resgate de Deus Com o ser humano Que Deus quer todas as pessoas Que Deus ama todas as pessoas Mas aqui eu quero mostrar Que no caso do pai No caso da mulher da dracma E no caso do pastor de Aveiras Essas três pessoas Elas simbolizam Deus E eu não quero falar Que Deus quer te salvar Eu quero falar O que Deus está fazendo Para te salvar Eu quero que você entenda O trabalho que Deus está tendo Para te transformar O trabalho que Deus está envolvendo O maquinário Sabe O desenho A engenharia O que Ele está utilizando Para te abençoar Você já parou Para pensar Quantas engrenagens Paralelas Sua vida Deus usa Para te abençoar Não As vezes Nós não paramos Para pensar nisso As vezes o estudante Falou Que mania feia do crente Negalomaníaco É irmão É irmão Levanta a mão Os vencedores O que é isso Para de churro Desce no pau Uma postura de gente Amadurece Cresce Que Deus é esse Vem que mundo Você está me dando Amado Os papos Tornos Dando a igreja Para Para Se Jesus Tu serve Não é meu irmão Que eu sirvo Não me perdoe Jesus que eu sirvo Meu irmão É um gênio Jesus que eu sirvo Meu irmão É um cara inteligente É um gênio Jesus que eu sirvo Tem filosofia Tem ideologia Não é assim não Você dá muito trabalho Para Deus Meu filho Vocês dão muito trabalho Para Deus Se eu dou muito trabalho Para Deus Irmão É Vira um irmão Se você dá muito trabalho Para Deus Com carinho Com amor Mas você dá muito trabalho Para Deus Irmão Que isso Vai assustar O ser humano Com a sua Sabe Com a sua autopiedade Eu não roubo ninguém Eu não prejudico ninguém Eu pago minhas contas Indio Para Deixa isso é círico Isso é cinismo Acho que Espiritualidade É fazer O que socialmente É correto Correto É correto Acabou Não tem elogio Porque é certo Verdade é essa Não tem elogio Porque é certo Não é irmão Certo é certo É amor Fulano Gente boa Porque paga as contas O problema é Não paga mais Vai ficar sem luz Não paga mais Vai ficar sem água Não paga teu carro Vão tomar teu carro Não paga o empréstimo Não paga de pronto Deixa a prova É simples O certo é o certo E acabou Irmão Não tem que elogiar o certo É que infelizmente Vemos no mundo tão errado Porque quando alguém Faz alguma coisa certa A gente acha que é E não é Sabe A gente dá trabalho Para Deus A gente se acha bom Chega o jovem rico Bom mestre Acho que ele até Joga um nome Nome de garreada Para chamar de Deus Bom mestre A gente vai para a cara Dê bom o que Bom a Deus Sou bom não Não anda comigo Para tu ver se eu sou bom Eu gosto de batear Nego na porta do terreno Eu chamo de sepulcro caiado As autoridades espirituais Nessa cidade Eu chamo de sepulcro caiado Eu chamo de hipócrita Sou bom não Você vai escandalizar comigo É melhor tu não chamar de bom não Tu vai escandalizar comigo Bom é Deus Bom é Deus Que apura todos vocês Bom é Deus Que me mandou aqui Passar pra vocês Bom é Deus Mas o que é que eu tenho que morrer Com vocês Bom é Deus Que quer resgatar vocês O que é que tu quer meu filho Eu quero saber O que é que eu devo fazer Para entrar na vida eterna Mentira Quer saber nada rapaz É orgulhoso Orgulhosão Fariseu Graças te dou o Senhor Porque eu não perco Guardo o sábado O jejum Três vezes A hora Fariseu Tu dá trabalho pra Deus Para pra pensar A gente é difícil Irmão A gente é difícil Irmão Você é difícil Eu sou difícil Irmão Eu não estou me excluindo não Por favor Estou no bolo Estou falando Está tudo bom É E nós somos do tipo assim Ó Eu sou difícil Mas acho que todo mundo é pior do que eu Já montou isso Eu sou difícil Mas acho que todo mundo é pior do que eu Meu irmão Olha só Olha só Tudo bem Tem essa falha Mas não tem nada de compensação na tua vida não Não tem nada que compense não Para de show Coloca 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 o pé na terra Fica e olha assim Deus Tu é muito bom Misericórdia purinha na minha vida Bondade e misericórdia Estão me seguindo Segunda após segunda Amém irmão? Amém Se você achar que o bondade Está morto já Pelo amor de Deus É cinismo Parisaísmo Santarice Religiosidade Cheio de crente Achando que Põe terra Põe gravada Põe isso Põe isso Põe o sapatê Pelo amor de Deus Se dá sapatê As coisas Estava bom Mas nem igual O sapatê é mal Sabe Quando você vê O pastor Que tem 100 ovelhas Lucas fala Que é no campo No aprisco Mas Mateus disse Que deixou no deserto Eu não sei quem está certo Não me importa Só me importa Que ele virou as coisas Para 99 Quer pegar uma Poxa Você vai pegar 1% Vai largar 90% Por causa de quem faz isso Talvez ele você Com uma mente empresarial Ou com uma mente contábil Ou com uma mente inicial Vacinada Eu vou perder essa uma Porque pelo menos Eu vou manter isso 99 Mas Deus não pensa assim Querido Por nós Talvez Mais da metade do mundo Já acaba do inferno Cada vez que a gente vê O Estado Islâmico Rancando a cabeça De alguém explodir Em alguma coisa Se assim Tomara que vai Tudo para o inferno A gente enche a boca De inferno Para o inferno É sério É o crente Quando a gente vê Um bandido É claro Um bandido A gente vai Tem que falar Bandido do morro Bandido do morro Bandido do morro Só que Jesus Foi crucificado Ao lado de dois bandidos Lembre-se disso Ele não foi crucificado Ao lado de duas pessoas boas Ele foi crucificado Ao lado de dois ladrões Você entende isso? Você pode entender isso? Eu sei que a gente Como seramãs Assim não presta Mas Jesus vai Para você Você acha que ele diz o que? Você não vale nada É por aí Meu filho Deus tem que olhar Para você Através de Cristo Se Jesus sair Do foco Aparecer Você aparece Um Frankenstein Aparece uma bruxa Aparece um monstro Jesus tem que entrar Na frente Igual uma lupa Aí Quando Deus olha Para você Através de Jesus Ele diz Inculpável Irrepreensível Para a glória de Deus Porque se Jesus sair Do foco Aparece uma Uma simbiosa De satanás Com o ser humano Dentro de você E tem gente Que diz Não, pastor Eu estou liberto Oh Você está em fase De libertação Cuidado Ainda tem uns Negocinhos ali De satélite Pedro e Tiago Fazem para você Cuidado O diabo anda Ao vosso perredor Buscando A que possa Para lugar Bramando como leão Tiago diz Sujeitai-os a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de nós Mas nem sempre A gente se sujeita a Deus E quem não se sujeita a Deus Não consegue resistir ao diabo Você entende? Primeiro se sujeita a Deus Não dá para resistir ao diabo Se está sujeito a Deus Então a gente Dá muito trabalho A gente dá trabalho Mas o amor de Deus Por nós É algo tão grande Presta atenção Não é que tinha 10 drivers Sempre 1% 10% E Jesus Chega ao final Na parábola do Filipe Eu acho que 50% Ele coloca a provação De 90 1 por 99 Agora coloca 1 para 10 Daqui a pouco Jesus coloca 1 para 1 Ou seja Ele está mostrando Deus Indo até onde pode Dentro dos limites Nossos E onde ele não tem limite Para tornar você e eu Uma pessoa melhor Para tornar você e eu Alguém Muito melhor do que somos Cristianismo não é trocar de roupa Não é deixar de beber Não é deixar de falar palavrão Não é deixar de ir na festa Não é deixar de fumar Não é deixar de fazer coisas Cristianismo é fazer coisas novas Cristianismo é ter natureza nova Cristianismo é ter caráter novo Cristianismo é se libertar A cada dia Pelo poder de Cristo Cristianismo é reformulação Metanoia Mudança de mentalidade Cristianismo é Deus Operando em nós E nos achando Todo dia Perdidos em algum lugar Dessa vida Mas eu não achei Aleluia Te achei A mulher perdeu uma tráquea Quando ela soube que perdeu O dinheirinho dela Meu irmão Quem gosta de faxina Que levante a mão Aleluia Amém Aleluia Quem gosta Hoje estava tendo faxina Na casa Ainda bem que eu tinha Trabalho para fazer Ainda bem Mas eu tinha que ajudar A pegar algumas coisas Mas amém É chato Ter um cachorro Para cuidar A Carol traz coelho O Lucas tem uma cobra Tudo junto Vem cá Pega um Pega outro O cachorro Quer comer o coelho A cobra Quer atacar o coelho Meu Deus Estou me sentindo noel Nesses últimos dias Filha Que esse veterinário Já viu Começa a se apaixonar Por bicho Nunca vai pela mesma onda Parece até a felícia Do outro Pega a cobra Vem cachorro Nesse cachorro Ele está no cabo de aspe Não Mas ele é forte Ele é rebebe Não Mas deixa ele ali Não é rebebe não Coelhinho Está lá Sabe É chato Pegar coisa Arrumar Limpar É faxina mesmo Não é Tem gente que é Tapete Quando levanta Sangre de Jesus Tapete Parece até Baquetes de montanha Parece até Alquerosas Entre minas e rios Cheio de murundu Quando levanta Meu Deus Tem uma colônia O texto diz que a mulher Desarruma tudo Começa a varrer tudo Começa a limpar tudo Mas ela não só limpa Ela acende a candeia Por que a drena foi perdida A noite no escuro Sabe onde é que a gente se perde? Nas trevas Nós nos perdemos nas trevas interiores Porque a gente acha assim Eu tenho a luz de Cristo Tem Mas às vezes você abre um guarda-chuva enorme Você abre Aquele Guarda-chuva, guarda-chuva não Aqueles de praia Especial nome é guarda-chuva 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 Porque te incomoda Porque tem hora na nossa vida Que a luz de Cristo nos incomoda Nos queima E a gente passa até a protetor solar Fator 90 Faz um básico Faz um insufilme G5 Pra não queimar Então você está sendo enumerado por Cristo Mas tem sombras aí dentro Tem lugares sombrios Tem lugares dentro de nós que está sombrio E por causa dessas sombras dentro de nós A gente se perde Eu não estou falando de ir pro mundo Beber, fumar Se perder Não precisa se perder geograficamente A gente se perde dentro da nossa própria alma Pedro se perdeu O que Jesus fez? Pedrão, está pescando? Quem mandou ele pescar? O teu lugar não é mais aí Eu disse pra você o que? Vem que após mim E vos farei Pescadores Fareis a ele, André João, Tiago Vos fareis Pescadores De homens Não é mais de peixe Você se perdeu, filho Perdeu na treva Na treva da culpa Se perdeu na sombra Da negação de Cristo Se perdeu na vergonha No medo de voltar a falar com Jesus Só que ele ressurgiu Mas ó Jesus foi lá Jesus morreu em Jerusalém Ela foi lá pra Galileia E achar Pedro Tu me amas? Tem certeza? Tu me amas? E pela terceira vez Tu me amas? Você entende o que Jesus está fazendo? Estava varrendo Pedro Estava limpando Pedro Estava ensaboando Pedro Pedro, presta atenção cara Eu te amo Mas você me ama? Deus te ama Jesus te ama É uma verdade Mas será que você ama Jesus? Jesus vale bem Pedro disse que amava Aí Jesus Pedro Tu me amas? Sim, Senhor A pior coisa que tem É tentar enganar Deus Joga limpo Com Deus não se brinca Mas pra Deus não se mente Senhor Eu te amo Mas não consigo te amar Significa que Em tese Eu teria que te amar Mas na prática Eu não consigo te amar E ele sabe disso Sabe? A dracma se perdeu E não tinha personalidade Então a mulher tinha que ir atrás da dracma Mas nós temos uma personalidade Deus está querendo algo de nós O que Deus está querendo de nós? Uma libertação interior Eu vejo vezes preocupadas com a libertação disso Daquilo, daquilo outro Mas a pior libertação do tema É tirar a demora das pessoas É tirar as pessoas As próprias pessoas É tirar o ego É matar o ego Que está dentro de nós Eu sou bonzinho Porque quando a gente escreve A gente parece até candidato à política Eu sou bonzinho Sou uma boa pessoa Nunca matei ninguém Nunca fui preso Político Eu quero falar à toa Nunca fui processado Meu nome está limpinho Não tem problemas O nosso albuquerque está até lindo Irmãos Parece até alguma coisa de Michelândia Parece até coisa da Sabe? A Capela Sistina Parece uma coisa de Picasso A gente parece uma obra de arte Da Idade Média Contemporânea Europeia Mas olha só Se a gente for Fazer mesmo Acontecer com a bicha de criança A bicha de criança A gente vai papai e a mãe Papai com um cabeção desse tamanho Um olho grandão Um pequenininho Esse aqui é você, papai Aqui é a mamãe Mamãe com orelhão Só o cabelo do mal Presta atenção Deus tem trabalhado por tua vida Deus tem trabalhado por você Eu quero que você esteja em consciência disso Você não tem o direito de existir Você não tem o direito O que é isso, pastor? Eu não estou falando só da morte na cruz Não, a morte na cruz foi início da obra A morte na cruz foi o estupim Foi a abertura da obra de Deus na sua vida Principalmente nós, gentios Não somos judeus Estamos aqui no ocidente Principalmente nós Que não viemos de lá Somos aquele povo miscigenado Um povo Não pode nem dizer que é puro Ninguém aqui pode dizer que é puro A gente é um historial A gente é um Brasil é uma sopa de letrinha Tem de tudo O povo que é graças a Deus por isso Ainda bem A gente tem muita coisa ruim nesse país A gente tem muita coisa boa A coisa boa que nós temos É justamente A personalidade do povo Mas sabe Deus não parou de trabalhar Porque você recebeu Jesus O trabalho dele aumentou Depois que você recebeu Jesus Porque Enquanto você não tinha Jesus no coração Não tinha guerra dentro de você O inimigo estava mandando Quando você recebeu Jesus no coração Começou a guerra na tua vida Amém? Aí você diz assim Eu tenho 30 anos de convertida Não, você tem 30 anos de guerra Eu tenho 25 anos de convertida Você tem 25 anos de guerra Eu tenho 5 anos de convertida Você tem 5 anos de guerra Eu tenho 2 anos de convertida Você tem 2 anos de guerra Guerra interior Guerra por dentro Fazer ou não fazer Tomar ou não tomar Ir ou não ir Falar ou não falar Deus está barrendo a casa Aleluia Ele está cegando a candeia O Espírito Santo A candeia alimentava por azeite Glória a Deus Ele está dizendo O Espírito Santo ilumina Todo o caminho dessa bráquia Ilumina pra ver Onde está se perdendo Deus está iluminando áreas Da sua vida Quar dizendo pra você Cuidado Pra você não se perder Nessa área A sua economia Aleluia Cuidado pra você não se perder Na área econômica Cuidado pra você não se perder Na área sexual Cuidado pra você não se perder Na área de relacionamento Cuidado pra você não se perder Em áreas empregatistas Cuidado 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 Ele manda o Espírito Santo te iluminar Para dizer, cuidado para você não se perder Com falsos amigos Cuidado para você não se perder com teu ego Cuidado para você não se perder O Espírito Santo vem para te iluminar E dizer, calma Calma Deus está trabalhando para te encontrar Mas na verdade Deus já sabe onde você está O bom dessa parábola é isso É que ela sabia que a dracma estava em casa Você já está em casa Deus já sabe onde você está Mas como eu disse, a dracma é uma moeda É um simbolismo de valor Você vale muito mais do que uma dracma Você vale mais do que o euro Você vale mais do que o dólar Você vale mais do que prata, do que ouro Você vale mais do que petróleo Nada nessa terra tem mais valor do que você Nenhuma jazida De diamante Nenhuma Nenhuma mila de ouro tem um valor que você tem Cada vida para Deus é algo tremendo Sabe por quê? No ouro não habita o Espírito de Deus Na prata não habita o Espírito de Deus No petróleo não habita o Espírito de Deus Nada nessa terra habita o Espírito de Deus Em você habita o Espírito de Deus Então você tem mais valor do que Deus Você tem mais valor, perdão, para Deus Você tem muito mais valor do que qualquer coisa nessa terra É por isso que Ele se esmera para te encontrar Mas na verdade, voltando aqui ao entendimento Ele não quer te encontrar Na verdade, esse esforço todo é para você se encontrar através dele Você entende isso? É mais profundo ainda Deus olha para você e diz Eu já te conheço Já te conheço Conheço tuas muitas falhas E tuas poucas qualidades Conheço o teu perfil Já pensou seu vício de Deus? Todo mundo acha que você é bom, né? Meu Deus Todo mundo acha que você é bom, né? Você se acha bom também? Não tem nem o que falar, né? Você não tem nem o que falar Só tu responde assim Tu sabe, Senhor Tu sabe, Senhor Tu sabe quem eu sou Todo mundo acha que você é perfeito, né? Você é? Tu sabe, tu sabe Por que Deus faz isso com a gente, hein? Mas eu não entendo Por que você está me constrangendo assim? Para você se encontrar Para você se situar, cara Se situar Seja simples Seja você Mas seja você Querendo ser outro Seja Cristo Procure Os valores da vida em Cristo Mas é tão difícil, Senhor Eu sei que é difícil Por isso que você não está sozinho Por isso que você não está sozinho Por isso que Deus está barrando o mundo por você Por isso que Deus está mandando o Espírito Santo sobre a tua vida Por isso que Deus te dá oportunidade todos os dias Por isso que Deus manda pessoas à sua vida, à sua volta Por isso que Deus põe gente para te ajudar Por isso que Deus coloca pessoas no rádio, na televisão Te dá a bíblia, te dá a igreja É por isso que Deus faz tudo para te achar E para você se encontrar nele Porque Deus te encontrando E colocando você nele Você se encontra nele Parece bem difícil de comprar Complexo de entender Mas a verdade é essa Você olhar para o espelho Vem quem você é Você vai se enganar Você só vai ver coisas boas Mas se você olhar Com os olhos de Deus Você vai ver as necessidades Que é em você Porque Deus vai te mostrar Onde você precisa Liberar as sombras Que estão dentro de você Jesus está te iluminando Com certeza Mas tem muita coisa dentro de nós Que faz sombra Por mais que a sombra Seja refrescante No caso de Cristo Ela faz a gente Perder tempo Ficar parado Deus quer que você também Deus quer que você cresça Nessa igreja Nós não pregamos Prosperidade Sempre pelo que é caráter Prosperidade vem Quando o caráter vem É prosperidade Prosperidade não só se refere A dinheiro Prosperidade se refere A uma nova humanidade Dentro de nós Deus não quer você Que isso? Você acabou de dizer Que Deus quer a mim Não, Deus não quer você Do jeito que você está Você é um madraco Um madraco Uma sozinha Contra pouca coisa Mas você com nove Você entende? A mulher não estava procurando Uma madraco Ela estava procurando Uma parte que foi perdida Do valor total Essa é a grande sacada São dez dracmas Se não fosse assim Jesus não usava Na parábola dez Usava uma só Você entende que o pastor Foi buscar aquela única ovelha Porque aquela única ovelha Despedaçava os cem por cento De ovelha Aquela única dracma Despedaçava os cem por cento Do valor Então tem coisas em você Que estão perdidas Há coisas em você Que estão perdidas E o Senhor está procurando E você vai juntar novamente E formar cem por cento Do que você é Você já não é dracma Você Na verdade é o total É algo que está dentro de você Perdido Aí dentro E Deus quer barrer E Deus quer limpar E Deus quer arrumar Para encontrar E agregar novamente A ovelha às noventa e nove E a dracma Às nove Aleluia Ele começa com ovelha Vai para a dracma E fecha com o filho Presta atenção Ele quer resgatar algo dentro de nós E tem coisas perdidas em nós Que são ser resgatadas Enquanto nós admitimos isso Nós ficamos perdidos na vida Já notou que tem dia Que você está assim Meu Deus O que eu vou fazer? Quantos já passaram por isso? Eu passei Eu passo às vezes De sonhar pelas janelas Nós dizemos O que eu vou fazer hoje? De você sentar Onde diz o Lúcio Está panuando Meu Deus Onde eu vou? Não é que você não sabe Onde tem que trabalhar Estudar Dormir Calçar Comer Não é isso É algo muito mais profundo Essa pergunta Ela é profunda Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo? E toda vez que você pensa isso É porque tem coisas perdidas De você Porque quando você se encontra Essas perguntas acabam Você entende isso? Quando essas coisas se encontradas Essas perguntas vão embora Da tua vida Você nunca mais se pergunta Para onde eu vou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que será da minha vida? Porque na verdade Jesus achou a dracma Trouxe de novo a ovelha Ficou esperando o filho Para o homem voltar Deus quer te ajudar A encontrar o que está perdido Vamos lá de pé Aleluia Eu quero que você No nome de Jesus Apresente a sua vida ao Senhor Sem guarda-chuva Sem guarda-sol Sem sombrinha Se apresente ao Senhor De forma plena Senhor, esse sou eu Muito prazer Esse sou eu, Senhor Essa sou eu, Senhor Tira a maquiagem Tira o perfume Tira o perfume Você está entendendo O que eu estou falando? Não vou tentar tirar a máscara Porque graças a Deus Na presença do Senhor Nós não somos mascarados Mas usamos muitos adereços Para poder Dar uma melhoradinha Em nome de Jesus Diga para o Senhor Senhor, eu preciso Me encontrar Porque a minha vida Em algumas áreas Está perdida Eu reconheço Que áreas da minha vida Eu não consegui Me encontrar Ah, eu estou bem No casamento Glória a Deus Ah, eu estou bem Financeiramente Glória a Deus Estou bem ministerialmente Glória a Deus Estou bem com a minha família E meus filhos Amém, mas olha só Eu tenho certeza Que vai chegar um ar Que vai dizer assim Aqui eu estou mal Aqui ainda Não consegui vencer Aqui eu ainda Não consegui Tomar Aqui eu ainda Não consegui Deixar os direitos É aí Que tem algo perdido Você está entendendo? Diz amém Por favor É aí que Deus está dizendo Vamos varrer Vamos varrer Para agregar o valor Eu não posso ter nove Trágilas São dez originalmente Eu não posso ter Nove Então tem que largar tudo De um mar Para buscar Só aquilo que está perdido Tem que varrer Tem que limpar Tem que acender A canteia Tem que saber E é interessante Que a palavra disso Quando ela encontra Ela fica tão feliz Ela chama Ela chama as vizinhas Venham se alegrar Comigo Venham festejar Comigo Qual é a causa Vizinha Encontrei a minha Trágima perdida Tenho valor Completo Agora Deus quer te ver Completo Deus quer te ver Completo Meu irmão Não tem cinquenta por cento Com Deus Não tem setenta e cinco por cento Não Deus quer cem por cento Eu não estou falando Agora de religiosidade Eu não estou falando Agora de Sabe De aspecto De apresentação Pessoal Estou falando De espírito Algo dentro De você É dentro É dentro Que tu traz alegria Felicidade Paz É isso que nós estamos Buscando nessa igreja Não buscamos Costumos Não buscamos Roupas Maneirismos Não buscamos Teologias Rebuscadas Mas a simplicidade Da palavra Que vai dizer pra você Deus te quer cem por cento E Ele está trabalhando Pra encontrar O que está perdido Aí dentro Deus te quer cem por cento E dentro da totalidade Ele não vai te aceitar No céu Ele quer você cem por cento Ele quer ficar alegre Ele quer ficar feliz Ele quer que você entre No céu Pelo menos Com aquilo Que estava perdido Não se acomode Não pare Não diga Minha vida melhorou muito Pastor Já está bom Não, não está Você não sabe O que é bom Querido Você subiu um degrau Só Você não sabe Onde é que é o final Da escada E agora está se achando Em cima Porque subiu um degrau Não Tem mais Tem mais pra você Eu não estou satisfeito Com a minha vida Eu não estou falando De dinheiro Não estou falando De carro Não de casa Não estou falando De vida interior Tenho pedido a Deus A cada dia Deus Melhora a minha vida interior Me ajude a encontrar Ache em mim Meu Deus Algo que está perdido Dentro de mim Tem coisas Que precisam ser Reencontradas Achadas Estão perdidas Eu preciso fazer de volta Ache em mim Meu Deus Eu quero nessa hora Que você coloca Sua vida Diante do Senhor E peça a Ele Senhor Ache em mim Encontre Pai dentro de mim Alguma coisa Que eu preciso Pai Em nome de Jesus A minha dráquima A minha ovelha Algo pródigo Algo que foi perdido Eu preciso Reencontrar Dentro de mim Porque tem coisas Na sua vida Que só vão se completar Ciclos Que só vão se completar Situações Que só vão se abrir Para você Quando você Encontrar O que está perdido É por isso que muitos Vão para a igreja Se convertem Mas ainda assim Áreas da sua vida Não são completas Eles Vão para a campanha Campanha de Israel Campanha do monte Campanha disso Campanha daquilo Não funciona Sabe por quê? Não é algo externo É algo interno Tudo que está no universo Está ligado a você Quando você está completo O universo se completa Ao seu redor Quando você está incompleto Fica faltando coisa Ao seu redor Entenda isso Quando você está pleno Em Deus As coisas Vem em plenitude Para a sua vida Quando falta Uma coisa em você Falta uma coisa Lá de fora de você É o espelho A sua vida social A sua vida econômica A sua vida ministerial A sua vida eclesiástica A sua vida familiar A sua vida social É o espelho É a sua vida espiritual Quando você se encontra Por dentro Alguma coisa fora Se encontra em você Alguma coisa fora Se apresenta para você E aquilo que você Tinha necessidade Passa a romper mais Necessidade Você entende isso Apresenta a Deus Agora o discípulo Eu estou aqui Vai Deve ter uma, duas, três, quatro Tráquimas perdidas Aqui dentro Vai Deve haver Eu tenho mais de quatro ovelhas Dez ovelhas Quinze ovelhas Perdidas aqui dentro Meu Deus Talvez os dois filhos saíram Não tem nenhum filho pródigo Não Talvez sejam dois aqui dentro Os dois foram direto Mas eu sei que o Senhor Está trabalhando para encontrá-los Eu sei que o Senhor Está varrendo Eu sei que o Senhor Está esperando na porta Como o Pai do Filho pródigo Eu sei que o Senhor Está como o pastor Deixando a noventa e nove Partes da minha vida Descansando E deixando talvez No deserto E eu não estou entendendo Por que eu estou no deserto Mas na verdade O Senhor está trabalhando Na minha vida O Senhor está trabalhando Nessa ovelha perdida O Senhor está trabalhando No meu caráter Numa área Que eu preciso ser Deus Repodelado Repodelada Eu acho que está dando tudo errado Não está dando tudo errado O Senhor está trabalhando Está dando tudo certo Amante Eu nem vou mandar Deus não tem prazer No nosso sofrimento Não tem mesmo Mas se tivermos que sofrer Para crescer Ele vai ter prazer Não no nosso sofrimento Mas no nosso crescimento No nosso aprendizado Na nossa evolução Na nossa transformação Deus não quer Homem religioso Deus não quer Mulher religiosa Deus não quer Beatos Deus não quer Beatas Deus não quer Pessoas cegas Que não pensam Aliás Deus não gosta De pessoas Deus é inteligente Deus gosta de falar Com quem é inteligente Pessoas que Não, mas É melhor obedecer Do que sacrificar Sem contexto Pelo amor de Deus Sem contexto Pega um contexto Lá no antipestamento É Quem obedece Nunca sacrifica Presta atenção Mas para obedecer Tem que entender E para entender Tem que ter intimidade Tem que saber a linguagem Em nome de Jesus Eu quero orar por você Se você acha que algo está perdido Na sua vida Eu quero que você Em nome de Jesus Levante a sua mão Quero orar Não venha a frente não Quero orar por você daqui mesmo Você só vai levantar a mão E falar Deus tem uma drag Que eu perdi Tem duas Tem três Se eu for pensar bem Pai Porque tem áreas Na minha vida Que eu preciso não acertar Eu não estou conseguindo acertar Eu sei que o Senhor está lendo O Senhor está limpando O Senhor está enxaguando E no momento que Conseguir achar isso dentro de mim Vai ter festa Vai ter festa Vai ter festa Porque O Senhor está me completando Fica com a sua mão Encontrada Pai querido Segundo a tua palavra Pai Não é a minha palavra Nem o que eu acho Nem o que eu entendo Mas segundo a tua palavra Nós estamos aqui Pedindo ao Senhor Encontraste em nós O que está perdido Quero ser pessoas melhores Porque damos trabalho Nós damos trabalho Ao Senhor Damos trabalho No momento que somos arrogantes De achar que não precisamos de nada Damos trabalho Ao acharmos a Deus Que estamos completos E que é assim mesmo A vida é assim mesmo Não Deus A vida não é assim mesmo Nós tornamos a vida assim mesmo A vida no Cristo É outra vida A vida no Cristo É outro tipo de vida Nós entregamos a nossa vida Ao Senhor Agora pedindo que o Senhor Venha nos regenerar Venha encontrar Venha manifestar Pai A sua graça Em nós Pai Senhor Deus Trabalha em nós Pai Opera em nós Pai Manifesta o teu poder Em nós Pai Transforma nossas vidas Pai Encontra o que está perdido Dentro de nós Pai Porque há áreas Nas nossas vidas Que precisam ser Resgatadas Remodeladas Há áreas Nas nossas vidas Que são ser construídas Reconstruídas Há áreas Nas nossas vidas Que são ser tratadas Deus E nós precisamos Em nome de Jesus Nesse momento De achar De descobrir De desvendar Pai De resgatar O que se foi perdido Dentro de nós Pai Por isso Senhor Jesus Faz Faz essa obra Em nós Eu quero permitir Isso Fala isso Para Deus Eu quero permitir Isso Senhor Eu quero permitir Isso Na minha vida Deus Eu não quero brigar Com o teu Espírito Santo Eu não quero dizer Que eu não preciso Eu não preciso Eu sou salvo Eu tenho 30 anos de guerra Eu tenho 30 anos de guerra Meu irmão Lembre-se disso Eu tenho 20 anos de guerra Deus Deus quer mudar Deus quer transformar a tua essência Deus quer transformar a tua existência Porque tem coisas na tua vida Que precisam dar certo E nós não damos certo Tem coisas na tua vida Que estão trancadas Que precisam ser estrangadas Tem nós Que estão aí Adando a tua vida Deus quer desatar esses modos Então Deus tem que encontrar Essa trágua perdida Dentro de você O valor total São 10 Há um valor original em você Deus quer resgatar Esse valor original Seu A sua personalidade Ele te criou Para um propósito É necessário Você entender isso Em nome de Jesus Peça a Deus Isso agora Diga Senhor Faz isso na minha vida Pai O Pai Isso na minha vida Deus Em nome de Jesus